Vai descendo até o chão, degustando tal do whisky Já que tu tá a vontade, vou te fazer o convite Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Vai, cê tá com a bucetinha na piranha Vai, cê tá com a bucetinha na piranha Vai, cê tá com a bucetinha na piranha Pai, cê tá com a bucetinha na piroga Fica de quatro vai, fica de quatro vai, fica de quatro vai Bem novinha aqui pra Roma Fica de quase, fica de quase, fica de quase Fica de quase, fica de quase, fica de quase, fica de quase Me solta de quatro, me pega bolado de cima, pra baixo, me dá um saco Me solta de quatro, me pega bolado de cima, pra baixo, me dá um saco Spoil, foil, 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 foil vogfried, foil, foil, I love you baby Spoil, foil, foil, foil Foil, 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 foil Oi Bele da roma Repara de quatro mil Ae Djosas de 22 É com o outro aparato Entendeu? É só te atacar com as piraia Aquelas coisa né Aquelas coisa Pode paresar o teu chão Degustando tal do whisky Já que tu tá a vontade Vou te fazer o convite Entre a equipe e o caminhão Faz de conta que é suíte entre a equipe e o caminhão Faz de conta que é suíte Vai, senta com a bucetinha na piroa 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 Fica de quatro, vai, fica de quatro, vai Fica de quatro, vai Bem novinha aqui pra Roma Fica de quatro, fica de quatro Me solta de quatro, me pega, bolado de cima Babaxe, me dá um sacode Fode, fode, fode Eu love you baby Oi Oi Pare da Roma Repara de quatro Oi Tem novinho aqui pra Roma